Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nosso querido quarto ano de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma semana de muito, muito aprendizado, né? E hoje nós teremos aulas de linguagem. Eu sou a professora Nish e vamos à aula. Adivinhem sobre por que falaremos hoje. Para vocês adivinharem a prova, colocar aqui para vocês um pequeno vídeo e assim vocês vão analisar e ver aí qual o conteúdo que nós iremos discutir na aula de hoje. Música 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 E aí, conseguiram descobrir sobre o que nós iremos hoje? Música 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 Nós, antes de fazer o desenho, a gente utilizou algo, que foi, gente, uma letra. Vocês observaram que letra foi a que a gente utilizou para poder fazer o helicóptero? Foi a letra H, né? A letra H. E a letra H está aí por todo lado. A letra H, ela pode vir no início de palavras, ou ela pode vir aí no final, ou também no meio de algumas palavras. Sempre quando ela estiver no meio para ela apresentar algum som, ela vai estar acompanhada aí com a letra C, a letra L ou a letra N. Vamos ao slide? Aí nós temos aí H por todo lado. H inicial, CH, LH, NH. Ouvir, dizer e escrever. É sobre isso que nós iremos estudar hoje. Nós temos aqui alguns dígrafos. Os dígrafos CH, LH, QU, LH, GU, SS. Essas palavras aí, que são formadas, iniciadas aí, ou no meio delas apresentam esses dígrafos. O que são dígrafos? Dígrafos é quando nós unimos duas letras e ela apresenta um som de apenas uma, certo? Igual chuva. Chuva, o CH, ele tem um som de X. Não aparece o som somente do C, ou o H tendo um som próprio, né? Então, esse H, ele só tem esse som, só aparece o som dele aqui, que ficou o som de X, porque ele vem acompanhado da letra C. Caso contágue, ele não teria som. Então, CH é um dígrafo, LH é um dígrafo. O Q, U é um dígrafo, quando a gente não fala questão, a gente fala questão. Então, apresenta aí duas letras que apresentam apenas um som, que é o som de G. Guislanda, a gente não fala Guislanda, Guislanda. Então, embora tenham duas letras, que é o G e o U, aparece aí somente o som de, do G, né? Que é representado aí pelo som G, G, certo? A letra é G e o som é G. Massagem, nós temos aí dois S, mas aparece apenas o som de uma letra. Vamos relembrar o que nós estudamos sobre a letra H. H é uma letra que não apresenta som, ela não tem som, ela está em palavras, como por exemplo, helicóptero, hoje, não apresenta aí o som, a letra H. Então, a letra que vem posterior à letra H é que vai aparecer aí o som, que é o caso de hoje, depois do H, é a letra O. Então, aparece somente aí o som da letra O. Humano, hoje, hospital. Estão vendo? Iniciam aí com a letra H, tem a letra H, porém, essa letra H, ela não apresenta som. Ela, quando acompanhada por uma vogal, vai aparecer somente o som dessa vogal. Humano, só aparece o som do U. Hoje, só aparece o som do O. Hospital, só aparece aí também, somente é o som do O. Na chácara do Chico Bolacha, de Cecília Meré. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura, nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira chá. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão enxada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura, nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo um chuchu e um cachorro coxo, que se chama cachambu. Outras coisas, ninguém procura, porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Olha só, o que nós vimos aí? A presença constante aí do dígrafo, né? CH. O H, quando ele vem acompanhado da letra C, ele tem um som de X. Olha aí, chácara, Chico, Chuchu, Cachorrinho, Acha, Chico, Bolacha. Novamente aí, a palavra Chico e Bolacha. Tem um som de X. Notem que é o mesmo som que a gente usa para poder escrever a palavra coxo e cachambu. Porém, coxo e cachambu, essas palavras são escritas com a letra X. Já essas de amarelo aí, são escritas com as letras C e H, que quando juntas, formam aí o som de X. Olha outras palavras aí que também apresentam o dígrafo CH. Mochila, chapéu, cachorro. Notem que mochila, chapéu, cachorro, o CH apresenta aí o som da letra X. Outras palavras, machado, chinelo, concha, também apresentam o dígrafo CH. Agora, o dígrafo LH. Como eu disse para vocês, o H, ele no início e no meio de palavras, ele não tem, no meio e no final de palavras, ele não apresenta som nenhum. A não ser que ele venha acompanhado com a letra L, com a letra N e com a letra C. Nós temos aí LH. O L, quando está junto do H, vai ficar ali cheio de IE. Então, ilha, abelha, palhaço, certo? Nós temos aí o dígrafo, a união de duas letras, que quando juntas, formam o som de apenas uma. NH, outro dígrafo. Sombrinha, marinheiro, patinho. O N, quando está junto da letra H, vai ter o som de INHÉ. INHÉ. Sobrinha. Marinheiro. Patinho. Tem o som de INHÉ, certo? Moinho, florzinha, aranha. Também aí tem o dígrafo NH. Vamos ver aqui. Chuva. Vamos fazer um ditado? Pegue aí um caderno, um lápis, uma borracha e escreva aí a palavra chuva. Vamos ver se vocês sabem escrever a palavra chuva. Chuva se escreve assim, não é com X. Chuva se escreve com CH. Outra palavra. Olho. Olho. Beberam? Olho apresenta o dígrafo, né? LH. Então, o olho se escreve O-L-H-O. Olho. Folha. Folha. Beberam? Folha se escreve assim. Tem o dígrafo LH. Então fica F-O-L-H-A. Folha. Passarinho. Passarinho. Beberam? P-A-S-S-A-R-I-N-H-O. Olha a presença aí do dígrafo LH. E agora, para finalizar, nós vamos aí treinar um contínuo através de um dígrafo. Vocês vão pegar esse link aqui, anotar aí no paderno de vocês, porque vocês vão utilizar para treinar, para ver se vocês realmente sabem como escrever palavras com dígrafo. dígrafo LH e o dígrafo LH, certo? Olha só essa tela aqui. Vamos observar a tela. Calma aí que a prova é colocada. Pronto. Aqui é uma roda arreatória, onde nós vamos girar a roda e vamos analisar como é que se escreve a palavra, completando aí com CH, NH ou LH, certo? Começando. Girar. Aí vocês vão brincando de preto com outra pessoa. BOLÁ é CHÁ, NH ou LHÁ. BOLÁ, CHÁ. Qual a letra que a gente utiliza para completar aqui? É o CH. E aí vocês podem girar novamente. Novamente, ó. Novamente, vamos girar a roda. ADVINHÁ, NH. Aqui a gente deve completar com NH. Então é isso, gente. Peguem esse link aí. Novamente, a prova vou colocar aqui para vocês, tá? Vou compartilhar essa tela com vocês. Só para vocês verem qual é o link do Jôzinho, tá? É esse link aqui, ó. Calma aí que a tela vai aparecer para vocês. Esse link aí, vocês vão anotar no caderno de vocês. E depois de vocês fazerem a atividade de vocês, vocês vão colocar aí no endereço aí da página da internet, né? E vão procurar isso aí e brinhar. Chame alguém para poder brincar com vocês. E aí para ver quem é que consegue completar essas palavras, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Aqui nós temos algumas referências, né? Sobre as informações que contém aí nessa aula. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Essa aula de linguagem. Mas daqui a pouquinho, a prova vem com mais uma aula para vocês, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Faça as atividades e aproveita esse tempinho para tomar água, ir ao banheiro, fazer manchinho, descansar um pouquinho, certo? Que daqui a pouco, a gente vem com mais uma aula. Beijinho no coração de vocês e tchau, tchau.